Confira a opinião do Instituto Mises sobre uma nova Constituição. As pessoas têm me abordado, dizendo, mas Salim, nós vamos fazer uma reforma da Constituição, uma nova Constituição agora, nesse clima de polarização? Eu falei, olha, uma nova Constituição é igualzinho um campeonato. Você tem que preparar os atores, os jogadores, tem que existir o aquecimento, a preparação, jogos iniciais, para depois jogar a partida. Então, não estamos falando de uma Constituição imediata para esse momento, nesse momento com tanta polarização. O que nós estamos defendendo é que é necessária uma nova Constituição, senão continuaremos sendo um país fadado a ser esse país que nós somos. E você vai apoiar uma nova Constituição? A Constituição Libertadora do Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança?